A Cidade da Praia acolheu o ato inaugural da celebração de 2024 como o Ano da Saúde Mental aqui no país. A cerimónia que contou com um número considerável de pessoas foi presidida pelo Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde durante seu estado no país. Para dar início aos programas do Ano da Saúde Mental, foi realizada uma série de atividades físicas como forma de descontrair e realçar a importância que um físico saudável tem para a saúde mental. É uma das atividades mais grandes em termos de saúde mental. Para a moda de ginástica, treino, é uma coisa única que alivia pessoas, mente. Música é uma coisa que alivia pessoas, mente. Então é importante que pessoas já pratiquem exercício físico, já se sentem mais aliviados. Para uma hora, já se produzem mais hemofena, que é mais influenciado, mais para cima, mais positivamente. É falar de uma vida saudável, fisicamente e mentalmente, espiritualmente. É ter situações como estas, exercício físico, estar em bom ambiente familiar, em bom ambiente de trabalho, em bom ambiente de comunidade. E garantir que em situações onde as pessoas possam pedir e ter necessidade de ajuda, não haja estigma, não haja medo. Podem sempre ter acesso a profissionais, quer de saúde, quer profissionais que podem dar o melhor aconselhamento. Quando nós falamos em vida saudável, significa viver com qualidade, significa viver feliz. E é desta forma que nós conseguimos viver feliz. Mas também aproveito para apelar que neste ano de saúde mental, tenhamos moderação, haja companheirismo, haja humanismo, haja solidariedade, haja amor, haja paz. Do outro lado, as pessoas pedem para que o governo, em parceria com o Ministério da Saúde, sejam mais proativos no que condiz da saúde mental, de forma a fazer estes programas com mais frequências e alagrar para outros sítios. Eu acho que é uma boa iniciativa. É uma coisa que eu devia fazer para ele de vez em quando, não um ano, um ano, um ano. Só para o que tem época, assim, porque eu quero fazer de vez em quando, sim. Sem falta de, tipo, essa eu sou, o que tem alguma atividade, se que eu tenho para ter coisas para morrer. O que é que se faça o momento, o que é que é que se está bem, bem acerto ainda. Mas eu inventrei, não só na praia, também para o interior. Acho que a gente pensa assim, a metade da minha vida tem mais posto móvel. A única pessoa se atingir para atendimentos psicológicos. Para atingir naquela comunidade, para a população estar mais perto de coisas de saúde. A ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, aproveitou o momento para apelar a sociedade a serem mais solidários este ano, de forma a auxiliar uns aos outros nesta causa da saúde mental.